Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui para mais um vlog do Koja, o vlog de número 66, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Já explico o que vocês estão vendo aqui, mas antes eu queria falar que eu vou ficar meio away, porque eu estou jogando joguinhos ao mesmo tempo que eu vou falando com vocês e falar sobre o vlog. Vamos começar falando sobre esse layout, que layout é esse Koja? Que porra é essa que você está trazendo? Você está inventando moda? Estou, estou inventando moda e já explico. Esse layout foi um layout que eu fiz há muito tempo atrás, pedido para a Nika ser feito esse layout, onde aqui ficaria realmente a minha câmera e do lado estaria passando alguma outra coisa. Na verdade a câmera nem ficava aqui, ela ficava embaixo, onde está passando em breve um vídeo piloto, ficava embaixo. Aqui onde está ficava o jogo e aqui do lado, deste lado, era para ficar alguma outra coisa passando, ou um vídeo, ou alguma coisa. A ideia era talvez ser uma ideia de uma tela de descanso, alguma coisa nesse sentido, ou estar passando vídeos de outras coisas, mas acabou não dando muito certo essa ideia, mas esse layout ficou. Inclusive, talvez eu até use esse layout em vez deste layout aqui, que eu estava lembrando, falando com a galera. Esse layout também é muito legal, mas talvez eu até fique com este layout aqui agora, para mudar um pouco para ficar o chat do pessoal maior, esse tipo de coisa. Enfim, esse layout está aqui para um projeto piloto, que eu vou explicar para vocês. Todo mundo sabe, estamos todos de quarentena, aqui em casa não é diferente, os cachorrinhos estão aqui em casa, então o Quinha está aqui deste lado, bonitinha. Eu já falei que eu estou gravando sem luz algumas coisas, até para economizar na luz, porque eu não sei como é o dia de amanhã. Eu já conto também essas coisas, mas enfim. Fazer um projeto piloto, porque do nada, a Priscila, para quem não sabe, Priscila é minha esposa, ela andou assistindo alguns casais fazendo coisas, e alguns casais fazendo fofoca, tem um web TV brasileira, acho que é isso que ela está assistindo, e ela gostou muito de ver os casais trabalhando. E ela começou, a partir do princípio, vendo isso, ela falou, Poxa, por que a gente não aproveita a quarentena para a gente fazer algo legal para nós dois, para a gente passar mais tempo junto? Por que a gente não faz alguma coisa nesse sentido? E eu gostei muito da ideia, então a ideia é a gente começar a fazer um conteúdo juntos. E aí, esse seria o princípio layout, porque dá para eu ter minha câmera aqui, do lado está para ter a câmera dela, se ela quiser aparecer em câmera, vocês sabem que ela não gosta de aparecer em câmera, mas, em qualquer caso, se ela não quiser aparecer em câmera, desse lado aqui eu vou colocando imagens e coisas do conteúdo que a gente está falando neste vídeo. Por exemplo, vamos falar de Castelvânia, aqui do lado eu vou colocando imagens, coisas do Castelvânia, esse tipo de coisa, ou coloco ela comentando sobre o Castelvânia também. É uma ideia, tá gente? Então, na verdade, a nossa ideia é trazer um conteúdo, não é diferenciado, é um conteúdo casal, faz, falando talvez de filmes, séries, de jogos, de coisas do nosso dia a dia. E a ideia de fazer conteúdo é a gente aproveitar o tempo que a gente vai ficar junto aqui em casa, que a gente já ficava muito junto, mas, em quase a quarentena, para mostrar que tem coisas legais que casais podem fazer juntos, dessa forma, trazendo o maior conteúdo aqui para o canal. Não é nada certo, depende muito dela, tá? Porque, como vocês sabem, ela não gosta de aparecer, ela não gosta muito de expor a intimidade dela, então, é meio que o que ela quer. Mas, ela já falou que ela quer gravar um piloto para testar, então, até por isso, tem aqui embaixo, né, eu falando do gravar um piloto. Então, nós vamos gravar um vídeo, alguma coisa, ainda não sei sobre o que a gente vai gravar, não sei se a gente, que nem eu falei, não sei se vamos falar de Castlevania, não sei se vamos falar de Altered Carbon, inclusive, ontem assisti um filme, anime, do Altered Carbon, muito legal, muito da hora. Não sei se vai ser filme, não sei o que vai ser, mas nós pretendemos fazer algo e vai ter em breve aqui no canal para vocês verem esse tipo de coisa. O que eu acho muito legal, que é um conteúdo aqui no canal diferenciado, mas não é um conteúdo diferenciado lá fora. Priscila, ela é uma pessoa que tem uma opinião muito mais objetiva e centrada, ela não é o caminho do meio, que nem eu, né? Então, o que eu até conversei com ela que eu achei engraçado, que eu acho que é engraçado, que vão ter momentos que a discussão que a gente tem no privado vai ter no aberto. Então, por exemplo, ela, sei lá, ela fala alguma coisa e eu não concordar. E vocês vão ver essa discussão. Então, eu acho que vai enriquecer, vai trazer mais coisas para vocês. Outra coisa também que eu conversei com ela, e até acho que é legal deixar claro, para mim, a ideia aqui não é ser um sucesso ou alguma coisa. É exatamente isso. Enquanto a gente está em quarentena, está fazendo algo mais agradável com ela, passar mais tempo com ela, porque eu fico muito no meu computador, ela fica muito no computador dela, crochetando ou fazendo alguma coisa, e a gente não faz coisas juntas, principalmente agora. Os cachorrinhos estão em casa, então a ideia é que seja algo leve, livre, que permita erros, então que a gente erre e o erro apareça, entendeu? E aí, conforme for melhorando, a gente vai profissionalizando a parada. Se não melhorar, não profissionaliza, ou não continua, ou sei lá, qualquer palhaçada do gênero. De qualquer maneira, continuando o vlog, estamos de quarentena? Oficialmente, meu condomínio entra de quarentena na segunda-feira, como eu não sei se eu já comentei com vocês, ninguém vai poder entrar no condomínio, a única coisa que vai estar liberada no condomínio são babás, caso alguém tenha, que eu não vejo porque está liberada essas profissionais de entrarem também, empregadas domésticas, também não vejo porque liberar, eu acho que todo mundo deveria ficar em casa, porque afinal, grande parte de domésticas são, muitas vezes, mulheres que já têm uma certa idade, que não tiveram aposentadoria, e muitas vezes elas se enquadram no grupo de risco. Então, eu acho que todo mundo deveria ficar em casa, não é o condomínio, no caso, o síndico, liberou para não ter uma confusão com as pessoas, mas, por exemplo, se eu tivesse uma pessoa que trabalhasse aqui em casa, eu já teria dispensado ela faz tempo. Eu cancelei todos os meus compromissos, vocês sabem que eu tenho problemas sérios na coluna, quem está vendo esse vlog pela primeira vez não sabe, eu tenho problemas seríssimos na coluna, artrite, artrose, retificação, bico de papagaio, vulgarmente chamado, mas o nome correto é osteófito, tenho hérnias de disco ao longo da coluna, e minha coluna dói demais, se eu deixo de fazer os exercícios, ou deixo de ir no tratamento. Eu cancelei todos os meus tratamentos, desde a semana passada, para poder ficar isolado, para tentar achatar a curva, que é isso que todo mundo está tentando fazer. Então, acho que também esses profissionais, essas profissionais, deveriam ficar em casa, mas, como eu sempre digo, eu não sei aonde aperta o calo de cada um. Às vezes, a dona da residência fala para o profissional, fique em casa, e ela fala, não, eu preciso trabalhar, eu preciso desse dinheiro. Então, não vou julgar que cada um sabe aonde aperta o seu calo, e o que é importante. Mas, de qualquer maneira, se você tem uma pessoa, se sua mãe precisa trabalhar, seu pai, você, qualquer coisa, lembre-se de ter atenção redobrada, lavar bem as mãos. No caso, se você trabalha com o público, digamos que você é um vendedor, que tem que trabalhar com o público, eu estava vendo alguns médicos recomendarem que você utilize a máscara. não para você não passar para ninguém, mas para ter uma parede a mais de isolamento, para você não ser contaminado, não é que vai evitar, mas é algo a mais. Mas, de qualquer maneira, como eu já disse em outros vídeos, veja o site do Ministério da Saúde, veja o site de médicos sérios, que eles dão informações melhores do que eu. Eu não sou a pessoa mais adequada para você se orientar. Eu tenho as orientações básicas, assim como todo mundo, lava a mão, mantém distância das pessoas, evita cumprimentar, a mão tem que lavar durante 20 segundos, pelo menos com sabão, não tem sabão, usa álcool em gel, se quiser depois de lavar a mão, usar álcool em gel também é legal. Saiu, voltou para a sua casa, lava a mão, esse tipo de coisa. Então, muito se resume a lavar as mãos, para ajudar a evitar um problema maior. Os problemas de internet voltaram, eu estou tendo sérios problemas, faz dois dias que eu não consigo fazer live direito, esses problemas, eles já estão há mais de uma semana, na verdade, desde o início do ano, eles voltaram, mas agora, eles estão bem piores. Ontem, eu não consegui fazer live, então, peço desculpas a todo mundo, por isso. Por mais que vocês falem assim, o pessoal fala, a coisa não é sua culpa, mas eu fico muito mal, muito chateado, e já falei várias vezes sobre isso. Eu fico chateado, porque hoje, isso é meu ganha-pão, então, o instrumento que eu me utilizo, para poder trabalhar, ele está quebrado. E não depende de mim, arrumar um instrumento, depende de uma empresa, que ontem, eu fiquei em live, uma hora e dez, eu fiz live, travando, caindo, tendo problemas, uma hora e dez, para alguém da empresa atender. Quando atenderam, foi da terceirizada, a terceirizada nunca pode fazer nada, pegam e passam adiante. Aí, eu consegui falar, ligando de novo, com o pessoal da empresa mesmo, quem me atendeu foi um rapaz chamado Tel, que o cara não tem culpa, ele também só tem até, uma possibilidade de ir, não mais do que isso, me atendeu super bem, não tenho o que reclamar, mas ele falou, vou passar adiante, se você quer saber, o que você está tomando de providência, eu entrei de novo, no Procon, pedi para o Procon, tomar uma providência, já é a terceira vez que eu faço isso, já tem um processo administrativo, instaurado no Procon, por causa disso. Fora isso, o Luiz Prats, tinha ficado de dar uma olhada, judicialmente no meu caso, eu não sei, se ele pôde de fato olhar, eu mandei documentos para ele, fiz uma série de coisas, o Luiz, é um membro aqui do canal, muito querido, mas gente, a vida é a vida, às vezes ele não pôde dar atenção, então eu devo entrar em contato com ele ainda, essa semana, para ver como é que está, às vezes, ele está em andamento, o processo, e ele só não me avisou, que estava em andamento, e ok, porque algumas pessoas da live, que são advogadas, entre elas, o Charada, que também sempre assiste, obrigado Charada, e o Cra Fox, já se ofereceram de ajudar, então se o Luiz, por algum motivo, não pôde entrar, ou não teve tempo, ou se arrependeu, qualquer coisa, não me importa, é só ele falar que ele não pôde, eu vou pegar toda a documentação, eu vou mandar para o Luiz, vou mandar para o Charada, ou para o Cra Fox, para a gente estar dando, uma olhada, nesse sentido, para as coisas se arrumarem, então infelizmente, é isso, a internet é isso, eu tenho que conviver, mas por que você não muda, porque não tem, outra empresa, que faça esse serviço aqui, que atenda o meu condomínio, não tem nenhuma outra empresa, que faça isso, eu estou amarrado, em nome do Senhor, em nome de, graças a Deus, não, não é graças a Deus, infelizmente, eu estou amarrado, com os caras, porque não tem outra empresa, que preste serviço, então não tem uma Vivo, não tem uma Net, a única outra empresa, que tem, é uma empresa que eu já utilizei, que se chama Arganet, que eu chamava de Lixonete, não sei o que, porque infelizmente, o serviço dos caras, é a rádio, eles falaram, não, fica tranquilo, que hoje o rádio está muito melhor, você vai conseguir fazer tudo, e não consegui, entendeu, os caras fizeram engodo, me enganar, aí durante quase um ano, entrou essa empresa, a Best Fibra, ou a GSTN, ao qual, realmente, o serviço de fibra deles, é muito bom, quando funciona, quando funciona, mas, não tem como, não consigo fazer live, não consigo fazer, esse tipo de coisa, tá, o canal, gente, o canal está bom, está ótimo, está muito bem, o que deu um super up, no canal, foi aquele vídeo, falando sobre, a Blizzard, e o que muitas pessoas, não sabiam, né, sobre, a Blizzard, está indo, para o mercado chinês, mesmo, muita gente não sabia, muita gente não tinha ideia, muitas outras pessoas, sabiam, mas isso deu, uma guinada animal, no canal, ajudou demais, como sempre, o Durocar, ajuda demais, também, o canal, para quem não sabe, o Durocar, sempre, não só dá conteúdo, mas ele ajuda, como membro do canal, então, ajudou demais, também, esse mês, e está indo, né, nós estamos indo, como Caminha Humanidade, ah, eu estou fazendo, o, deixa eu aproveitar, não vou alcançar aqui, e não posso me mover, porque a Puka está com a cabeça, na roda, do, do carrinho, aqui, do, da, da cadeira, que eu utilizo, então, tem a Simetra, quem ganhou, foi o Arequios, o Arequios, eu já falei com ele, na live, mas, para o pessoal saber, eu não tenho, como mandar, agora, a Simetra, para ele, até por isso, que eu não estou, fazendo sorteio, da Widowmaker, porque eu não, vou poder enviar, e aí, o Arequios, ainda entende, porque ele está, na live, ele vive, com a gente, então, ele sabe, que não dá, para eu enviar, mas, sei lá, alguém, se não fosse o Arequios, alguma pessoa, que não compreendesse, e quisesse, que eu, postasse o, brinde dela, né, que ela ganhou, ia ter que dar um jeito, ia postar, então, né, estamos de quarentena aqui, por isso, eu não postei nada, o presente do Arequios, está aqui, parado, e em virtude disso, eu estou fazendo, o sorteio, de 30 reais, em saldo, Battle.net ou Steam, está aqui embaixo, o sorteio, o sorteio acontece, na sexta-feira, da semana que vem, se você ganhar o sorteio, você tem que vir, falar comigo, olha, ganhei, ganhei o sorteio, me dá, me dá, danoninho, pra eu poder te dar o presente, se não, o sorteio vai acontecer, no sábado, seguinte, na live, para as pessoas, tá, e aí, por causa disso, o canal, está dando uma subida, nós estamos com, 19.218, 19.218, membros da família, Coja Gamer, muito obrigado, a todos vocês, que fazem parte disso, e gente, e é isso, está subindo aqui, os números, isso é muito bom, este ano, tem que ser o ano do Coja, tem que dar certo, se não, para 2021, eu volto para o trabalho assalariado, se eu conseguir emprego, né, se enquanto eu não conseguir, eu continuo fazendo isso aqui, gente, é isso, queria agradecer a todos vocês, que estão aqui, já conhecem o esquema, curtir, compartilhar, dar um beijo na avó, mentira, não pode, não pode, não vai ver as avós, avós são grupo de risco, fica em casa, fica em casa, fica em casa, de qualquer maneira, obrigado por curtir, compartilhar, indicar esse vídeo para alguém, não esquece de deixar um comentário, ele ajuda no engajamento, não esquece que eu faço live na Twitch, de segunda a sábado, a partir das 5 horas da tarde, e não esquece também, que aqui embaixo tem o botão membro, se você puder curtir, compartilhar, indicar esse vídeo para alguém, e ainda se tornar membro, muito obrigado, você é o fodão da minha vida, porque para muitos, 4 reais não faz falta, mas para mim, no montante, 4 reais está fazendo a diferença, principalmente agora, que muitas pessoas deixaram de ser membros do canal, e da Twitch, por causa que as pessoas precisam, juntar dinheiro, e é totalmente compreensível, é por isso que eu também tomei algumas atitudes aqui, mas lembrando, ninguém é obrigado a fazer isso, eu vou ficando por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo.